Todo mundo sabe que o YouTube não é uma plataforma perfeita, longe disso, especialmente quando o assunto é segurança. Ao longo dos últimos anos nós já tivemos diversas falhas gravíssimas em questão de privacidade dos usuários, roubo de contas, roubo de canais, enfim. Mas honestamente a gente está chegando em um nível preocupante, especialmente agora que a gente está tendo uma pandemia em que grande parte do YouTube não está trabalhando, está todo mundo em casa ou trabalhando com horas seduzidas. Estamos em um momento perfeito para ataques de diversos hackers, bots e outros criadores mal intencionados. E é justamente neste momento que a gente está tendo um dos ataques mais perigosos e absurdos que a gente já viu na história desta plataforma. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central e agora eu acho que a gente vai trazer para vocês a notícia perigosíssima e que você precisa estar ciente, assistir o vídeo até o final e compartilhar com seus amigos. Porque acredite ou não, estamos tendo bots no YouTube que conseguem roubar e hackear o seu canal com apenas um único comentário. É uma situação perigosa, está se espalhando pra caramba na gringa e agora a gente precisa trazer isso para o Brasil antes que mais canais comecem a cair nessa ladainha. Exato, cara. Se chegar aqui, você acabar caindo nessa fraude e perder seu canal por causa de um comentário é super tenso. Inclusive, recentemente a gente trouxe vários vídeos, acho que dois ou três vídeos falando sobre canais que foram hackeados. A falha de segurança gigantesca do YouTube, as pessoas conseguem burlar o sistema de dois fatores da autenticação e tal. E conseguem pegar o seu canal de uma maneira muito fácil, mandando um e-mail, você abrindo um link malicioso. Então a gente sabe que isso está acontecendo sim, muitas pessoas mal intencionadas, a gente tem que tomar cuidado, não abrir qualquer tipo de link. Só que o problema, Lion, é quando acontece esse tipo de coisa, que é um comentário dentro do YouTube que não é nada externo. E aí fica mais preocupante ainda e a gente vai explicar todo esse cenário para vocês não caírem nisso, não perderem o seu canal. Inclusive, é o sonho de muita gente ter canais aí. Imagina, o cara está crescendo no YouTube, está fazendo seus vídeos de boa e vai lá e perde o canal depois de ler um comentário. Exato, é perigosíssimo, é uma coisa que a gente nunca daria atenção se a gente não visse com mais cuidado, mas que realmente está pegando muita gente descuidada. A gente vai passar todas as informações para vocês, vocês vão ficar cientes do que está acontecendo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que está acontecendo é que diversos, diversos canais muito influentes na gringa estão começando a espalhar esta notícia. É uma notícia recente, é um expose que foi postado alguns dias atrás e que honestamente precisa ser compartilhado. Esse seria um vídeo feito pelo canal Evans111, intitulado Wannabe Friends, The Most Dangerous Comment on YouTube. Seria traduzido para, quer ser amigo? O comentário mais perigoso no YouTube. E diversos canais estão falando desse vídeo, estão repostando informações deste vídeo por um único motivo. Este canal está dando um expose nesse que é o hacker ou o bot, ou o cara responsável por uma fraude que está roubando centenas, talvez milhares de canais. Nesse vídeo, o Evans faz um expose em um dos bots, talvez o mais conhecido no caso até agora, que seria o canal Logan. Vale lembrar que, você que está assistindo este vídeo, por favor, não vá atrás de nenhuma informação destes canais, não vá atrás de nenhum destes vídeos que a gente vai estar mostrando. O máximo que a gente recomenda é talvez o vídeo do Evans, se você entender em inglês, para poder ver informações na íntegra. Mas basicamente, o que está acontecendo é que a gente está vendo com diversos outros youtubers que estão replicando sobre estas informações. É, temos canais que estão sendo utilizados para poder farmar e roubar informações de outros canais. O exemplo dado pelo Evans foi o canal Logan. O canal Logan tem uma quantidade de inscritos que a gente ainda não conhece, porque não é público. Mas o canal do Logan tem uma coisa em particular. O Logan comenta em qualquer vídeo que foi postado recentemente, em qualquer categoria, de maneira absurdamente rápida. Foi feito um teste. Se você simplesmente ir no YouTube e pesquisar, por exemplo, comentário, colocar e infiltrar por data de upload, e abrir um vídeo que foi postado, por exemplo, há 5 minutos atrás, se você abrir, você vai ver justamente um comentário do Logan. O Logan está postando em absolutamente qualquer vídeo upado na plataforma recentemente, e é sempre o mesmo comentário. Quer ser amigo? Quer ser amigo? Eu quero ser um amigo seu. Vamos ser amigos? A questão que a gente vê com esses comentários é que qualquer um poderia pensar que é apenas um spam, é apenas um biscoiteiro querendo conseguir alguns seguidores fáceis. Porque como vocês sabem, para canais pequenos, quando você chega em outro canal e fala Porra, gostei do seu conteúdo, quer ser meu amigo, você está convidando a pessoa a se inscrever no seu canal e você se inscrever no dela. E aí você, em tese, forma uma amizade. E isso gera muitas redes de canais, como a gente vê, por exemplo, com canais de opinião. Hoje em dia a gente tem diversos canais de opinião, que muitos deles são amigos justamente porque um recomenda o outro, um apoia o outro. Então essas amizades são normais. O problema é quando a gente vê isso acontecendo com canais como, por exemplo, do Logan. O Logan está simplesmente postando isso em qualquer tipo de vídeo upado recentemente. E, olhando assim, você pensaria que não tem nada de errado. O Evans, inclusive, fez uma pesquisa nas redes sociais, perguntou no Twitter para a galera, foi no Reddit e descobriu que diversos outros youtubers estão também recebendo spams semelhantes. Os caras nem postam o vídeo direito e já tem comentário do Logan pedindo para ser amigo. E depois de uma investigação bem leve ao entrar no canal do Logan, é descoberto que, por exemplo, três dias atrás ele iniciou esse canal dele. Então pensa o seguinte, galera. Um canal novo no YouTube, de alguém que não é conhecido, de alguém que nunca apareceu na plataforma. Ele cria um canal e posta o seu primeiro vídeo. O vídeo se chama Bem-vindo ao meu novo canal. A thumbnail é literalmente escrito, por favor, se inscreva. A partir do momento que você faz um trailer para o seu canal, que é novo, que ninguém conhece, você espera que aquele vídeo vai ter o quê? Três, cinco, dez visualizações do máximo? Porque o YouTube não conhece você. Ninguém conhece você no YouTube. E metade das views é você que ficou clicando para ver se estava subindo a view, né? Também. Tem isso, né? Ou seja, o seu primeiro vídeo, que é um minuto e dez, escrito Bem-vindo ao meu novo canal, provavelmente não vai ter view, correto? Pois bem, no caso do Logan, o vídeo dele foi postado há um dia atrás e ele já tem cem mil visualizações. Isso nunca aconteceria numa situação normal. Eu acho que nem se um famoso virasse e falasse, vou criar um canal no YouTube e faz um vídeo em um dia ele pegava 100k. Cara, vamos pegar um exemplo nosso? Acho que vai ficar bem explicativo. A gente tem um trailer que a gente fez quando a gente bateu 300 mil inscritos aqui no canal e o Lion criou um trailer, né? E o nome é Conheça a Verdade por Trás da Central. E ele virou o trailer do canal. Quando você entra e você não é inscrito na Central, você já se dá de cara com esse vídeo, que mostra um pouco de como a gente trabalha, do que você vai ver no canal, né? E ele, nesse exato momento, sabe quantos views, Lion? 160 mil. Ou seja, em 10 meses de vídeo, a gente pegou 160 o cara em um dia e sendo um canal novo, o cara não tava fazendo uma comemoração de 300k. Ele pegou 101. Então alguma coisa tá errada, né? Ainda mais, quando você desce pra ver os comentários dos vídeos do Logan, a gente vê ondas e ondas de comentários idênticos. Diversos canais de 5, 10, 100 inscritos, todos comentando a mesma coisa. Nice, nice, parabéns, legal, nice, nice, vamos ser amigos, nice. E, honestamente, vamos falar a real, tipo, quando que você espera que você vai ter uma onda de comentários idênticos dizendo nice? Tipo, você não vê isso no YouTube, isso daqui tá errado. Claro que não, é bot puro. Cara, claramente isso daqui é bot. A gente já teve situações de bots anteriormente no YouTube, mas a questão de bots no YouTube é que os bots eram contas novas, criadas do zero. O bot ou a máquina programada criaria uma conta no YouTube com um novo e-mail e colocaria, tipo, diversos comentários avulsos no seu vídeo pra tentar levantar o seu canal. O problema que tá acontecendo com os vídeos do Logan é que estes comentários não são de canais zerados, são de canais de pessoas reais. Os canais que a gente vê comentando nice, 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 são comentários que tem inscritos, tem vídeos, tem outros comentários, tem playlists, são canais de 5, 3, 2 anos atrás. Então o que a gente tá vendo aqui não são bots, são contas roubadas. Diversas e diversas contas roubadas devido a esse bot do Logan que simplesmente tá conseguindo utilizar essas contas roubadas pra poder subir em questão de número de views, inscritos e comentários. Tá, então basicamente isso aqui é como se fosse um vírus, literalmente, que vai crescendo exponencialmente. Então a tática do Logan, basicamente é ele pegar o canal dele, conseguir comentar, conseguir contas para comentar em outros vídeos, fazendo com que cada vez que os caras comentem e interajam com ele, ele consegue de alguma forma roubar essa conta. E aí tendo mais contas, quanto mais contas, mais comentários ele vai ter, mais pessoas vão cair na fraude dele e ele vai multiplicando o número de canais dele e quando você vê ele já tá aí pegando 100k num vídeo e ele tá tipo com milhões de inscritos. É basicamente isso que tá acontecendo aqui no YouTube. Basicamente é uma rede de zumbis. É literalmente Resident Evil. Ele põe um canal zerado, coloca lá quer ser meu amigo e a pessoa se inscreve no canal dele. Ao se inscrever no canal dele, de alguma maneira o Logan consegue acessar a sua conta, hackeia o seu canal e utiliza agora o seu canal pra fazer a mesma coisa. Agora ele tem o canal do Logan e a sua conta hackeada spamando diversos comentários quer ser meu amigo, quer ser meu amigo em diversos canais. Quando a pessoa se inscreve nesse canal, agora ele tem acesso a um terceiro canal. Agora com três ele se espalha cada vez mais. E assim a gente vira um efeito cascato, um efeito zumbi em que essa infecção, esse vírus, esse bote vai se espalhando cada vez mais rápido. É absurdo, pensando, mas infelizmente está acontecendo. E tu deu um bom exemplo naquela hora. Tipo, pensa um canal pequeno. Eu vejo muita gente falando, ô, vamos trocar inscritos. Eu me inscrevo no seu canal e você se inscreve no meu. Cara, isso é normal. Você chega num comentário num canal de um cara que tem tipo, sei lá, 50, 100 inscritos e comenta, vamos ser amigos. Mano, o cara na hora vai se inscrever no teu canal, velho. É isso. E o cara está roubando milhões de contas e a gente não sabe como. Você falou aí que provavelmente você se inscrever no canal dele dá acesso de alguma forma ao seu canal. Só que, mano, pode ser outras coisas também. Tipo, se você der like no comentário dele, comentar no comentário dele. Então, tipo, a gente não sabe exatamente. Por isso que a gente fala pra você não ir atrás de nada sobre esse logo, sobre esse bote, porque você pode perder sua conta. Então, tome cuidado. Agora, grande questão, né? Como ele vai lá e pega a sua conta? O próprio Evan estava procurando informações e até agora a gente não tem respostas conclusivas. Não temos o 100% do método de como ele faz isso. Mas temos certeza absoluta de que o Logan tem acesso à database do YouTube. Veja esse exemplo específico do canal do Evan. A gente vê um vídeo que, olha só, a verdadeira razão de Capitão América, blá, 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 blá. Embaixo temos aqui uma pessoa que está assistindo, a estreia está em progresso. Ela começou há um minuto atrás. Então, veja bem. O Evan postou esse vídeo em modo estreia e o vídeo está no ar há um minuto. Ele acabou de ser publicado. Já tem um comentário do canal Sound, que é um canal hackeado pelo Logan, já que ele também estava fazendo publicidade do Logan. E olha só o comentário. 10 minutos atrás. Eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui. Mas, de alguma maneira, os bots do Logan, os bots deste canal que está pedindo quer ser meu amigo, de alguma maneira consegue comentar em vídeos privados. Vocês têm noção que é impossível você comentar em vídeos privados? Não faz sentido? Um vídeo privado só pode ser acessado por você, pelo dono do canal. Então, de alguma maneira, esse cara criou um bot tão avançado que ele consegue espalhar em tempo recorde, em tempos absurdos, comentários, fazer spam de comentários em vídeos que acabaram de ser opados na plataforma. Ele consegue comentar em vídeos que ainda estão privados. E ele ainda consegue roubar as suas informações. É tão certeiro o que está acontecendo aqui que, veja bem, o próprio Evan estava conduzindo essa investigação. E nos vídeos mesmo que a gente vê dele interagindo com esse canal do Logan, a gente pode ver que ele é inscrito no canal do Logan. Então, veja bem, Evans se inscreveu no canal do Logan. Ele estava acompanhando o Logan para tentar descobrir o que estava acontecendo. Galera, 19 horas atrás, o Evans, que é o responsável por esse exposure, postou nas redes sociais. Dia 3, atualização. Ele conseguiu passar pela minha senha randomizada de 18 dígitos e, de alguma maneira, conseguiu burlar o sistema de verificação de dois passos do YouTube. Agora não há dúvida. É legítimo. Ele roubou o meu canal. Estou entrando em contato com o YouTube. E aqui a gente vê as informações que o Google, né, mostrando. Notificação de conta. A sua senha do Google foi mudada. Ele tenta entrar na conta do YouTube dele e nada. A senha dele foi mudada. Então, galera, o próprio cara que fez o exposure já acabou de ser hackeado 19 horas atrás. E a única coisa que a gente tem de prova é a questão do inscrito. Se você se inscreve no canal desses, se você aceita ser amigo de um cara desses, né, se você vai pro canal dele, ele, de alguma maneira, pega as suas informações e consegue hackear a sua conta. Então, o que tá acontecendo aqui é algo perigosíssimo, é algo desconhecido, que a única certeza que a gente tem é que ele está utilizando bots pra poder farmar views, farmar comentários, farmar inscritos e roubar contas. Então, é absurdamente perigoso o que está acontecendo aqui e isso precisa ser compartilhado, precisa ser passado pra frente pra que o YouTube investigue uma situação dessas e para que você e seus amigos não caiam em situações semelhantes. Porque se você estiver mexendo no YouTube e alguém soltar um comentário como, por exemplo, Nice, Wanna Be Friends, ou então em português mesmo, nossa, que vídeo legal, quer ser meu amigo? Se inscreve no meu canal também. Tome cuidado. E isso pode ser um bot em versão brasileira, literalmente, que pode estar pegando sua conta simplesmente por você se inscrever. Então, galera, cuidado, porque literalmente um comentário pode ser o suficiente pra roubar o seu canal por completo. Cara, complicadíssimo isso, né? E a gente vê que claramente ele tem alguma coisa dentro do YouTube. Ele sabe muito sobre o algoritmo, né? Porque nos próprios vídeos dele, no Exposed também foi comentado que ele diz que vai dizer como ele consegue fazer essas coisas, só que ele nunca fala, né? Então, com certeza ele sabe, com certeza ele tem alguma forma de fazer isso. E ele escolheu uma época muito boa pra fazer isso, né? É quando exatamente metade do YouTube ou mais da metade do YouTube não tá trabalhando no escritório, né? Tá todo mundo trabalhando ali em casa, a gente tem aí verificação dos canais em questão de monetização, quando o vídeo desmonetiza, verificações, tal, manuais demorando muito mais. Então, assim, o cara escolheu a hora certa, ele tem alguma carta na manga, ele sabe o que tá fazendo, não é um cara que tá usando um bot aí comprado na internet ou comprando em algum site inscrito, não, mano. O cara entende do negócio, não vão atrás disso, preocupante pra caramba. Agora é saber quando que o YouTube vai resolver isso, né? Porque o cara que deu o Exposed, ele já falou que vai entrar em contato com o YouTube, a galera já tá fazendo uma hashtag também pra poder entrar em contato, tentar levantar isso. Estão pedindo pra todo mundo compartilhar que for criador, porque isso, mano, afeta você, afeta a gente, afeta todo mundo aqui da plataforma e a gente precisa tentar ajudar aí da melhor maneira possível. Lá é muito tenso, cara. É complicado. Então, galera, novamente, por favor, não vão atrás desses canais, tome muito cuidado e o mais importante, não se inscrevam em canais que você não tem certeza absoluta de que não é um bot. Como vocês viram, eles estão utilizando canais de pessoas reais, 5, 10, 100 inscritos que já uparam vídeos antes e estão utilizando isso pra espalhar spam, pra fazer spam, pra fazer uploads, pra se inscrever e só nessa onda ele consegue roubar suas informações. De novo, o cara que deu esse exposed, o cara responsável por botar esse caso na mídia e o cara responsável por fazer com que esse movimento esteja rolando na gringa e na internet em geral acabou de ser hackeado 19 horas atrás. Ele tinha um sistema de senha randomizada de 18 dígitos e um sistema de autentificação de dois passos do YouTube. Ainda assim, a porra do hacker conseguiu pegar a conta desse cara. imagina você que provavelmente nem tem um sistema de verificação de dois fatores. Com certeza pra ele pegar suas informações vai ser muito mais fácil. Então por favor, tome muito cuidado com tudo que vocês vão clicar nesses próximos dias e o mais importante, cuidado com onde vocês vão se inscrever. Se vocês verem comentários suspeitos, se vocês verem comentários que parecem ser de bots, não cliquem, não chequem estes canais e se você é um criador de conteúdo pequeno, tome o triplo tudo cuidado. Porque muitas vezes é nessas situações em que alguém vai pedir uma amizade, vai tentar bater um papinho e é nesse momento que você pode cair no bot desses, beleza? Eu só espero que essa situação se resolva. A galera da gringa já está se movimentando, o YouTube já está sendo alertado e eu espero que o YouTube Brasil também fique ciente disso pra poder investigar esse caso o mais rápido possível, já que isso daqui como você falou, né, White, está afetando todo mundo na plataforma. De qualquer maneira, por favor, não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, vamos debater sobre isso e por favor, mande essas informações, mande este vídeo para os seus amigos para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo. Essa daqui é uma situação perigosíssima, é uma falha de segurança absurda e a gente não pode deixar isso ficar passando, já que ninguém está falando disso no Brasil ainda, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!